Olha que coisa interessante. Isso aí é o mapa de um rio que está indo para o mar. A água vai para o rio. Você abre a água na sua casa, abre a água. Abre a torneira da pia. Saiu água, espero que saia. Saiu água, para onde que essa água vai? Ah, ela vai para o esgoto. O esgoto vai para onde? Ah, o esgoto vai para o riacho. O riacho vai para onde? Vai para o rio. O rio vai para onde? O rio vai para o mar. Engraçado. A água vai para a água. Olha que coisa interessante. Semelhante atrai semelhante. Você acha que o dinheiro vai para quem? Para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. Você acha que o amor vai para quem? Para quem tem ódio? Não, para quem tem amor. Amor vai para quem tem amor. O ódio vai para quem tem ódio. Dinheiro vai para quem tem dinheiro. As coisas se atraem. A água vai para o rio. O rio vai para o mar. O dinheiro vai para o dinheiro. O ódio vai para o ódio. O amor vai para o amor. O sucesso vai para quem tem sucesso. O semelhante vai para o semelhante. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Pensa no seu melhor amigo. Sua melhor amiga. Pensa. Eu não conheço quem é. Mas você quer que eu descreva? Essa pessoa que você considera melhor amigo, melhor amigo, tem mais ou menos a mesma idade sua. Você nunca viu um indivíduo de 80 anos que é como melhor amigo. Um garoto de 8. Não tem a mesma faixa etária. Não tem nada a ver. Tem alguma coisa semelhante. É mais ou menos a mesma idade sua. A mesma, mais ou menos, o mesmo padrão financeiro. É difícil você encontrar um indivíduo pobre que faz amizade com um indivíduo rico. Ah, vamos para Paris? Ah, não posso para Paris. Não vai dar certo. Então, nós atraímos gente igual a gente. Se você não gosta do que você está atraindo, presta atenção no que você está emitindo. Porque a vida é um eco. Se eu falar uma palavra aqui, essa palavra no eco vai ser repetida. Se eu não gosto do que eu estou escutando, aquilo que eu mesmo falei, é o que eu estou emitindo. Então, se eu não gosto das pessoas que estão chegando até a mim, é porque eu não gosto de mim mesmo. Porque eu estou emitindo coisa que vai atrair gente boa a mim. Deu para entender? Muito bem. O medo é sempre o problema. O amor é sempre a solução. Você vai mexer, mexer, o cara é agressivo. Por trás da agressão tem o medo. Ele é agressivo para se proteger. Ele é agressivo para se defender.